Certo homem disse outro dia Não é desta maneira no original Eu desafio isso Pegue o digótese enfático E veja se isto não diz a mesma coisa Recebestes vós o Espírito Santo Desde que crestes Bem aqui isto diz Depois que crestes Então fosse selados com o Espírito Santo Da promessa Não tome aquela morna noiva ali Venha aqui Venha para o... E obtenha isto Entre em foco com Cristo O Espírito Santo Ouça do céu Recebestes vós o Espírito Santo Desde que crestes Eles disseram Nós não sabemos Se existe algum Espírito Santo Disse Como foste os batizados Disse Em João fomos batizados Disse Aquilo não funciona mais E ele lhes ordenou Que fossem batizados Novamente No nome de Jesus Cristo Colocou suas mãos Sobre eles E o Espírito Santo Veio sobre eles E eles falaram em línguas E profetizaram E magnificaram a Deus Depois deles Crerem Gritarem E terem grandes momentos Eles não tinham Ainda o Espírito Santo O que Paulo disse? Se um anjo do céu Pregar outro evangelho Que seja anátema Porque Satanás Pode se transformar Mas fiquem com a palavra Isto é correto Agora depois de você crer Então você se torna Semente de Abraão Na verdade A semente de Abraão Quando você é Como nos tornamos Semente de Abraão Estando mortos em Cristo Então nos tornamos Semente de Abraão E herdeiros de Abraão De acordo com a promessa Depois disto Mencionado Significa uma obra Consumada Depois que você crer Depois significa algo Que tem sido Alguma coisa Antes daquilo Então esta é uma obra Consumada O selo É uma obra Terminada Quando vocês escrevem Uma carta completa Seja lá o que for Sela isto Com o seu nome Depois do pacote Ser feito Sela-o Quando vocês saem Para uma Eu costumava Trabalhar na estrada De ferro Com meu pai Por algum tempo Nós ajudámos A colocar O ramal Nela Eu observava Nós carregarmos Aquilo ali Quando carregávamos Todos os vagões O máximo Que podíamos O vagão O inspetor Chegava E ele O balançava Ele passava Por ali Para ver Se alguma coisa Estava solta Se qualquer coisa Estivesse Solta Ele Condenava Aquilo Essa é a razão Pela qual O inspetor Está passando Esta noite Ele passa Muitas vezes Por nossas vidas A razão Pela qual Nós não Recebemos O Espírito Santo Oh Devemos Nos comportar E agir Como se O tivéssemos Mas pelos Frutos Você é Conhecido É assim Que você É conhecido E ele Sacode Encontra Um lugarzinho Solto Aqui De incredulidade Um lugarzinho Solto Por aqui Um lugarzinho Solto Por ali Ele O condena E o coloca De volta Novamente Aquilo Tem que estar Empacotado Firmemente Amém Porque você Tem uma Estrada Difícil Para viajar E quando Deus dá Um homem Ou uma 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 E quando Deus dá Um homem Ou a uma Mulher O Espírito Santo Ele Sacode Cada Pena Solta Deles Você tem um Passeio Se aproximando Amém Glória Veja se ela Está empacotada Corretamente O que ele Fez Justificação Ele a Chamou Santificação Ele a Limpou O Espírito Santo Ele a Selou Amarrou Fortemente Então Então Eles fecharam A porta Então Qual é a Última Coisa Colocam Colocam um selo no vagão Daquele trem Para o seu destino Amém Não para o próximo Reavivamento Mas ao seu destino Amém Portanto não entristeçais o Espírito Santo de Deus No qual foste selados até o próximo reavivamento chegar Não Até você ter a ideia de se unir a outra igreja Não Até o dia de sua redenção Quando Deus te dá o Espírito Santo É um trabalho Amém Amém Quando Deus te dá o Espírito Santo É uma obra consumada Amém Quando um bebê Eu disse outra noite Nasce Qual é a primeira coisa Na vida natural A água se rompe Se é um nascimento natural Qual é o próximo Vem o sangue E depois Vem a vida Os mesmos elementos que saíram de Cristo São pelos quais passamos para seu Voltar para seu corpo Qual a primeira coisa Qual a primeira coisa a vir Eles furaram o seu lado Saiu a água Sangue Em tuas mãos Eu entrego O meu Espírito Primeiro João 5, 7 Se você deseja anotar isto Diz-se São estes os três Que testemunham no céu O pai A palavra Que é o filho E o Espírito Santo Estes três são um Mas são três Que testificam na terra A água O sangue E o Espírito Eles não são um Eles concordam Em um Você não pode ter o pai Sem ter o filho Você não pode ter o filho Sem ter o Espírito Santo Mas você pode ser justificado Sem ser santificado Você pode ser santificado Sem ter o Espírito Santo Mas quando isso estiver Consumado Com ambas Justificação E santificação O selo Do Senhor Jesus Cristo Através do batismo É colocado Sobre você Amém Tenho mais dez minutos Eu espero que não Tenho mais dez minutos Eu espero Não termos Que levar isto Para amanhã à noite Após Significa uma obra Consumada Tem sido feita Já foi completada Agora Meu precioso amigo Eu não faço Nenhuma diferença Em igrejas Agora Agora Meu precioso amigo Eu não faço Nenhuma acepção Às igrejas Para mim Todas elas São exatamente A mesma As denominações E se eu tiver Que citar O nome De uma igreja Aqui Não estou Dizendo isto Propositalmente Há simplesmente Tantas pessoas Boas naquela igreja Como há em qualquer uma Porque há somente Uma igreja E não estamos unidos A ela Nós não temos Um nome Nesta igreja É simplesmente O corpo de Cristo Corpo místico Vocês têm Suas organizações Então Isto está Perfeitamente Bem Desde que você Não estique Sua cerca Aqui embaixo Não deixando Seu irmão Entrar Vem Ou Condenando A coisa Se você Reconhecer Há um irmão Aqui E um irmão Ali Então Tudo bem Mas as pessoas Quando se tem Uma organização Elas se apoiam Na organização Em vez Da cruz E Cristo Vem Portanto Eles Se você tem Uma organização E você Se dirige Por ela E se você Termina Isto Com uma Vírgula Nós Cremos Em tudo Isto E em Tudo Mais Que o Senhor Nos Revelar Isto É bom Mas Quando você Termina Isto Com um Ponto Você Morre Bem Ali Mostre-me Um Que não Terminou Com um Ponto Claro É isto Vem Não A pessoa Ali Não Senhor A igreja Católica Ela foi A primeira Igreja A se Organizar No Mundo Foi A igreja Católica Pergunte A qualquer Historiador Mostre-me Onde Houve Alguma Organização Antes Disso Católica Católica É a Mãe De Cada Uma Delas Apocalipse 17 Diz O Mesmo Diz Que Ela É Uma Meretriz E Ela Era A Mãe Das Prostitutas E Não Poderia Ter Sido Filhos Elas Tinham Que Ser Filhas Então, aquela meretriz protestante se denomina com ela. Isto é correto. Qual a diferença nelas? Ambas são a mesma. A mulher mais ordinária de Long Beach pode dar à luz a uma filha virgem. Mas se ela apanhar os hábitos de sua mãe, ela se tornará o que a sua mãe é. Isto é exatamente o que aconteceu com as nossas igrejas protestantes.